Olá, educadores municipais João Pessoa, vamos falar de mais um dispositivo eletrônico para facilitar e modernizar o seu via-a-via. Esse é o Kindle. Olá, eu sou o Daniel Abá e estou aqui para apresentar para vocês o Kindle, um dispositivo tecnológico utilizado para leitura de livros digitais. A Amazon é a empresa desenvolvedora do Kindle e fornece suporte para as várias versões do aparelho. Este que você, educador ou educadora, tem em mãos é o Kindle Geração 10, que, entre outras atualizações, conta com um recurso de luz própria embutida. Os livros adquiridos para o Kindle podem ser lidos diretamente pelo dispositivo ou mesmo através do aplicativo Kindle, disponível para computadores desktop, notebooks, tablets e celulares. Ou seja, toda a biblioteca pessoal de e-books Kindle com livros no formato MOBI são automaticamente disponibilizados para leitura em multiplataformas, o que garante a agilidade e a eficiência da leitura digital. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.